E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil E olha o que chegou aqui pra mim, o tamanho da caixa Tô felizão, cara, chegou os novos bonés, a nova remessa de bonés do Soul Fishing Brasil Que vai ser enviado pras lojas, cara, finalmente nós vamos ter boné Nas lojas físicas aí pelo Brasil, por enquanto são três Que eu vou passar aí já já pra vocês, mas é bem legal E agora vocês vão poder pegar diretamente nas lojas Sem frete, obviamente, então na loja que é da sua região aí Você vai poder ir lá pegar o boné do Soul Fishing Brasil quando for fazer sua compra Beleza? Vamos lá pro escritório lá, pro meu escritório da pesca Vou abrir essa caixa aqui, eu vou mostrar os bonés pra vocês E falar das lojas parceiras que vão ter esse boné em mãos Beleza? Vamos lá? Acompanha aí Aí galera, esse vídeo vai ser bem vlogzão mesmo Só pra mostrar pra vocês os bonés que chegaram e as lojas que são parceiras Que estão acompanhando o canal Soul Fishing Brasil nessa luta aí diária E eu abri a caixa aqui, ficaram bem legais os bonés novamente E eu vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão E acompanha aí, é isso aí Olha aqui ó, já abri Olha aí ó Show de bola né? Tá aqui ó Os bonés da Soul Fishing Brasil Então, chegou uma remessa boa E agora eu vou separar aqui a quantidade pra cada loja E vou enviar na segunda-feira Hoje é sexta-feira, segunda-feira eu já mando Amanhã mesmo já vai estar numa delas que é o Universo Fishing Já vai estar com os bonés, vou levar lá amanhã mesmo Então quem quiser pegar já corre lá no Universo Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês com detalhe Bom galera, espero que esteja dando pra ver Deixa eu até melhorar a luz aqui pra vocês Esse aqui é o boné da Soul Fishing Brasil Quem já conhece, já viu aí Aí ó, bonézinho top Bom galera, as lojas parceiras que vão estar com o boné da Soul Fishing Brasil É a Universo Fishing aqui em Joinville Então você que faz suas compras na Universo Fishing é aqui de Joinville Você pode buscar lá o boné Em Castro, no Paraná, é a Borsato Fishing E em Toledo, no Paraná também, é a loja Aico Pesca Do meu amigo Wade Beleza? Então assim galera Toledo, Castro e Joinville tem os bonés da Soul Fishing Brasil Será vendido nas lojas a R$55, tá bom galera? Então você pode pegar em mãos lá Na Tralha Box, no site da Tralha Box Continua sendo vendido via online Então pra você que não é dessas cidades e quer adquirir Pode comprar pelo site ainda tranquilo No site da Camalesma.com Também tem o boné à venda Então se por acaso você for fazer alguma compra de produtos Camalesma Você pode incluir o boné lá e ser enviado no mesmo frete, tá bom? Então é isso galera É um videozinho rápido, só um vlog mostrando a minha felicidade De estar com esse boné nas lojas Cara, é um negócio incrível E se você é lojista também e quer que esse boné esteja na sua loja Ou se você acha que na sua região tem bastante seguidor que pode acabar comprando Recomende pra uma loja parceira aí sua É só entrar em contato comigo que a gente envia esse boné pra vocês Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link de todas as lojas Vou deixar o endereço de todas elas O telefone de todas elas Pra que você que é da região de Castro, Toledo ou aqui de Joinville Possa entrar em contato e solicitar e pedir pra reservar o seu boné Ou, né, enfim Tá bom galera? Tô bem feliz mesmo Obrigado por todo mundo Obrigado a todos que já adquiriram pelo site da Tralha Box Que eu sempre deixo o link pra vocês Obrigado a todos que vão adquirir daqui pra frente Isso é uma forma de vocês apoiarem o canal E com certeza a gente dá um passo cada vez maior No desenvolvimento de material pra vocês aí de vídeos Beleza? Tô bem feliz Obrigado mesmo Tamo junto galera Valeu! Tchau! 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 Obrigado.